Música Durante fiscalização na Operação Fênix, pela rodovia Presidente Castelo Branco, município de Avaré, foi abordado um automóvel com placas de São Paulo com dois ocupantes. Durante vistoria, foram localizados vários comprimidos de medicamentos de proibida importação para o Brasil. Além de várias garrafas de bebidas, produtos de descaminho. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás.